Música Ela acertou uma vitória de sua companhia De doada de medo Foi na hora de dar uma loucura E aí, bebê, o que aconteceu? Barrocheira, todo em perigo Pode ter, você merece um prêmio Barrocheira, todo em perigo Pode ter, você merece um prêmio Que mulher masculinada O coração que é vagabundo Vagabundo Que mulher masculinada O coração que é vagabundo Vai, vai Vagabundo Chora Bem que soa, viu, gente? A grande amiga minha Tem um zinho lá na Avenida Paulista Uma pessoa muito maravilhosa A minha da gente Ao brilho Chora Chora Chama o seu fondeiro, beleza? Pode ter uma dorada Vem a cor da mão Vou em seu fondeiro Ao brilho Bora Vem, ô Vem, ô Vem, ô Vem, ô Entrei na rua dela Vou no carro Rebaixado Deu porta-máscula No forró pesado O parrupe sempre Chamei ela pra sair Ela sentou corrida A gente foi cair no bar Foi rapaziada Fiquei meio impressionado Foi no banheiro Do lado ela sumiu Onde foi pra curar Que o outro cara Ela sumiu Vem! A rocheira Tô nem vendo Pode crer Você merece o mundo A rocheira Tô nem vendo Pode crer Você merece o mundo Vem, ô Vem, ô Quem é mais candidato O coração que é vagabou Vagabundou Quem é mais candidato O coração que é vagabou Vagabundou Vem, ô 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 guided Vem, ô Vem, ô Vem, ô No Vamos lá. Vamos bater a minha saideira com ela aí. Obrigado. É um privilégio que ela tá contigo, viu? Segura, trem. E ele não tem, não. Vou matar a chão pra mim. Conta essa comigo, Renata. Aê! Segura! Vai olhando, vai olhando. A dor está viva, que não seja viva. Vocês, vai. Tentei, mas eu e você já nos aprova viva. Em começo que eu vi, em paz na cabeça. Até que um belo dia, esse dia chega. Te vá chamando pelo nome, quem chamou de amor. A boca que falou te ama, fala que acabou. E o nosso prazer, infelizmente, não me vou. A mesa de nós corromper, como o meu sofrimento. Por isso, que saí da sua vida, fez um livro a noite. A mesa de nós morrer lá, eu estou perdendo. Mesmo que você me guia, Jonas, continue o sino dele. Você, vai. A maior saudade de todos os tempos. De novo. A maior saudade de todos os tempos. Agora é com você, Renata Tardânia. Renata Tardânia, grande amigo. Segura! Heço a nota de todos os tempos. Esse dia será Chega o seu nome O homem que chega de amor A boca que falou, tinha E o nosso prazer Que feliz me encherou Amor Apesar de não te envolver Como eu só me perdo Mesmo que Saí da sua vida Seja o meu Apesar de não te envolver E eu tô batendo Mesmo que Você aumenta Toda a ciência Vai, dois três A maior saudade De todos os tempos De novo, três, vai A maior saudade De todos os tempos Valeu gente, obrigado pela presença de vocês Um abraço e Deus abençoe a todos 43, nunca mais Corre de quarta Manda bala, manda bala Vai barão, chama Vem Jogar de quarta Jogar de quarta Jogar de quarta Manda bala, manda bala Jogar de quarta Jogar de quarta Vem Jogar de quarta Tap, tapataba, tapataba, inetotanabra, taxuoso, 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 epsie. loin de você,levelvis também worker, 았어, machuco, mais本 rei Pagã da Oi Jato Pagã. Pega a manhã pra dançar Fala novinhas Chama Eu me amei, eu me amei, eu me amei Prostitudo Eu me amei, eu me amei 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 Que eu sonho ai aprendeu E pra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Ajuda, ajuda, ajuda Ajuda, ajuda, ajuda E a a-la-ra-ra-ra-ra Ajuda, ajuda Ajuda o Daniel Tchau Mãe Patete Bora bebê, bora bebê, bora bebê Chora, para aí bebê Chama Eita Chama na dança, chama na dança 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 Simbora das bandilhas O coração me aguarda Acabou O coração O coração Chama, bebê Chama Chama, bebê Cora Tá movido Olha, eu entrei na rua Agora é hora lateral, chamada Ainda me a peça mala Chama Chama Ela sempre se putamba Rafa De tu amar Por medo de te chamar Eu penso pra voular A você é lá Pode ver A você é lá Pode ver Pode ver Você é assim Se não é nosso Não diga De um coração Que é pra cá Agapuno Se ninguém é nosso Que é só Agapuno 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 A gente não vai viajar A gente não vai viajar E não vai viajar Tô em casa E a gente não vai viajar E a gente não vai viajar Não deixe que parar, não esquem em milagre Se negar E pra rei, pra rei, pra rei Que eu fui a brilho aos céus Que eu fui a brilho ao céu Eu simểnia, por não paradas Que me adjoam lá pra re evitar Dereza Exchange em Maja O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Vamos mexer com o tanejinho Pesado agora, hein, Maranhão? Boa, não? Obrigada Agora vai, agora vai Fala mais de mim, cala, sangue o meu Fala mais de mim, cala, sangue o meu Fica aí, cuspindo, contato, pico o meu Fica aí, cuspindo, não Prepara! Posso falar, posso falar Nassade pedasca de reluxo Posso falar, posso falar Gêembraci por aqui, que vem aqui Fesinho na lou Bucado pra poder entrena minha roupa Mais fin se enxerpna Dopo do trampolim, cala Deixa eu tomatoes C sensei nun Conducando Faz-me sujeira, aqui no seu corpo Fala que não me ama Bora, bora, bora Fala mal de mim Fala mal de mim Pode falar, pode falar Tchau, acho que vai dar loja Pode falar, pode falar Que eu me lhe dou Beijo caro Beijo caro Beijo caro Faz medo de surgir Abre no setão Parar de mim Beijo caro Choco caro Beijo caro Faz medo de surgir Fala barão Fala barão Fala barão Fala barão Fala barão Chora! A novela são mais que trazem os fogos Vai caindo bem os pobres E esses esmachinhos foram Dói meu, foi me esquecido Então não venha criticar Diz aí Você me pedia, não me pedia Você me pedia Você me pedia Diz aí Você me siga com quem é o corpo de sua vida Você me pedia, não me pedia Você me pedia Dói meu, foi me esquecido Vai que que? Você me pedia, não me pedia 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 Você me pedia Você me pedia, não me pedia E aí